Música Perdão por te chamar Papi Hoje não quero mais nada Mas tu e eu não somos nada Uau Mas quando eu tomo um trago Me dá um gatilho Eu fico louca Pra que nossos momentos se repita E que eu não fique tão sola E que eu não fique mais sola Mas quando eu tomo um trago Me dá um gatilho Eu fico louca Pra que nossos momentos se repita E que eu não fique tão sola E que eu não fique mais sola Aquela noite Só consigo lembrar do meu trago Aquela noite Sem pijama Aquela noite Música Música Faz um tempão que tu sola E não sei como atuar Uau Não acredito mais no amor Mas por você eu volto a acreditar Porque as estrelas se iluminam E o céu vira um abismo As nuvens se dispersam com você E a história se repete comigo Mas quando eu tomo um trago Me dá um gatilho Me dá um gatilho Eu fico louca Pra que nossos momentos se repita E que eu não fique tão sola E que eu não fique aproveitando a noite Drogada Se fiz algo de mal Relaxa Eu não devo pra ser sensata E que eu não fique tão sola Hoje estou apaixonada Amanhã é só desgraça Essa vida é uma piada Não existe ninguém que me ame Mas quando eu tomo um trago Coitada Me dá um gatilho Eu fico louca Alô E que eu não fique 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 Mais sola Gladiaba Kelly G Valdemortababy E que eu não fique Sola E que eu não fique